Olá galera beleza seja bem-vindo ao canal galera antes de começar o vídeo gostaria de convidar vocês para apoiar o Master Game na loja beleza galera dá uma forcinha para nós aí se você não tiver nenhum apoiador sempre apoiando ninguém então apoia o Master Game na loja de aqui no Master Game na loja e aqui embaixo apoia o criador peça-quadrada digitei Master Game confirma e pronto a partir de agora você tá apoiando Master Game beleza galera todo item que você comprar você tá ajudando a gente aí beleza é lembrando que você não paga nada mais nada além do que do preço do item que você compra tá só para dar uma forcinha para nós mesmo é isso aí tamo junto é nós valeu a casa de papel lá casa de papel o parede de lego é mas não quem pisou em lego já sente a dor só sabe a dor mas quem pisou em lego tem que morrer ali cara que é louco mano já vim de risco com esse cara que tá doido aqui ó tu veio ficar uma primó lendária mesmo boa não isso é triste mano ela é um lixo quando o cara não não sabe diferencial que é uma bota ele fala boa 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 agora sim hoje eu sou a bota aqui mais um nervoso não é minha mãozinha roxa e de legal só falta você errar tudo estira e não sou o mesmo que nem você tô usando testando calma é gostei ou você mulher do grupo matemática e ele agora e não vai aprender tudo mais a cabeça eu tô acostumado a você me chamar de ruim no deadby vai agora você tem que pensar que você é isso mesmo velho ah você é bom eu não mas é o melhor o genibaldi começa a aposta a vitória de deadby agora o que eu fiz na partida fio 2 2 eu sou bom de nurse dê-me ajuda por favor cara um tiro na lol mata mata e dança ai que vagabundo toma cuidado que ele é abaixado ele está abaixado oh moleque oh o cara fica do ar morre não dá cheque vai 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 matei um lobo para players e 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 Vou pegar muito Eu posso pegar esse espaço? Tomei o cara Não, mas pode pegar Pode pegar Pode pegar gente Eu deixo Pode pegar? Eu quero então Tato de chamas aqui Você falou assim A safe ta meio longe O meu ta na safe Ou você não falou isso? Tá meio chapado Boa vai abrir live Humm acho que não Não sei O meu próximo Carinha aqui Eu vou dar sub ao mestre Ai quando acabar o dele Eu te dou de novo O sub Sai fora mano Eu te ligaram Eu te ligaram Eu te ligaram Eu te ligaram Skybase Skybase Ah não é tiro mesmo Não mas Pior que parecia Toda vez Oh 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 Olha Oh Não É uma Maravilha Nossa senhora Nossa senhora! Valeu amigo, eu sou um amigo. Ai! Droppers! Droppers segui-te pra mim. Valeu. Ah não. Será que é bot mesmo? Não sei. É bot não. É sim. Tô com medo de abrir aqui, eu vou tomar um HS. Nossa! Tinha amassado. Acabado. Só dei HS. Ah é, eu vou ficar de boca calada, porque se eu for lá vai saber o que acontecer. Morri, perdi. Tem cara aqui, ó. 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 Não, o cara foi ali. Asguei. Tem cara aqui. Ele vem dessa casinha ali. Tem dois. Três, dois, quatro. Nossa, ele dois, ele dois, ele dois. Olha, olha só. Vem, né? Arranha, olha só um tem. É. Arranha, olha só um tem. Arranha, outra de novo. Ah, eu vi esse aqui também Oxi Batendo peixe E mais cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai, será que eu tô comendo fogo na pedra? E aí 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 Aqui é o chato. Uhum. Aqui é uma árvore. Errei. Ah, já? Tão rápido. Boa. Mano, sete... Quantas partes? Já perdi até as contas, já. Pegue lá, mano. . .